Curso MESP Bitcoin é linda na descrição para parar com a sardinhagem. Eu prefiro que vocês comprem o meu curso que o curso do Ronaldo ou outro curso de qualquer criador de conteúdo do Brasil, porque o meu é o mais completo, o que mais tem essa realidade na cara. Então, cupom de desconto CAFÉ50, né? O cupom de desconto 50% é o CAFÉ50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. Sete dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta, eu reembolso na mesma hora. O curso é vitalício, você só precisa confiar na minha palavra uma vez. As atualizações são gratuitas, então todo o conteúdo adicionar, que eu vou adicionando lá, você recebe de forma vitalícia. E agora, então é hora, na minha opinião, é hora de se defender, defender o maior número de patrimônio possível, o maior valor patrimonial possível para possivelmente conseguir captar valores mais interessantes em ativos mais baratos possíveis. E aí, logicamente, cara, quando o Bitcoin cai, tudo desaba. Quando o Bitcoin cai, tudo desaba. Bitcoin cai 16%, Solana cai 19%, Cardano cai 19%. Cardano, inclusive, já estava em tendência de baixo um pouco antes. Cara, Polkadot perdeu 23%. Avalanche, 20% de baixo. E aí o pessoal pensa, mas é 20%, agora vai acabar a queda. Meu amigo. Quando eu vivi 2018, a gente via os ativos caírem 5% todo dia, se desvalorizando 5% todos os dias. Voltava a subir, se recuperava 100% em poucos dias. Depois voltava a cair mais 50%, mais 50% dos 50%, dos 50%, dos 50%. Basta a gente olhar, então, algumas moedas, como é que foi o comportamento delas lá no passado. Vou pegar a Nano, que é uma das que eu gosto de utilizar. Olha, também, tendência de baixo já entrando em um gráfico diário. Então, querendo perder suporte, né? Obviamente. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo um da Nano que seja mais antigo. Deixa eu ver se ela estava aqui, ó. Então, como é que é o bear market, né, pessoal? Então, quando o preço fica abaixo das médias, né? Em 2018, por exemplo, depois que ela foi testar o topo, que era 34 dólares, na verdade, o que que acontece com várias altcoins, né? Mesmo sendo bem fundamentadas, tá? Mesmo sendo bem fundamentadas. Topos e fundos descendentes. Então, o comportamento muda. Veja que nós temos alta no meio da... Altas temporárias no meio do ciclo de baixo, né? Só que o problema é o seguinte. Se você for pegar aqui a desvalorização, veja a desvalorização desses dias aqui, ó. Aqui ela perdeu 73% em 21 dias. Dos 73% que ela perdeu, ela perdeu mais 88% em 170 dias. E dentro do último pullback que ela pegou, ela perdeu mais 80%. Então, esse é o comportamento do bear market em altcoins, tá? Ela sai de 34 dólares e vai buscar lá 50 centavos. Outra coisa importante, né? A gente tem que entender que, mesmo que ela seja bem fundamentada, por exemplo, a Nano, ela conseguiu até se recuperar provisoriamente com essa alta final, ela não chegou nem perto do valor que um dia ela estava, né? Porque o topo dela foi 34. O máximo que deu para recuperar foi 15. 16, aliás. Praticamente metade do prejuízo, né? Então, isso quatro anos mais tarde, né? Quatro anos mais tarde. E mesmo assim, agora ela já está querendo perder o valor novamente, né? Então, isso aqui é um reflexo, esse é um gráfico do que vai acontecer com várias altcoins no bear market. Por isso que é importante, na minha opinião, não se expor, não ficar exposto em altcoins no bear market, incluindo metaverso, incluindo vários ativos, tá? Então, assim, quando a tendência é de alta, a gente está numa probabilidade de ganhar dinheiro, né? Quando estamos no bull market, nós estamos numa probabilidade de ganhar dinheiro. E sim, é do dia para a noite que pode mudar o bull market para o bear market. Pode acontecer, né? Como aconteceu de ontem, né? Então, estava com a estrutura de alta. Para o longo prazo, o Bitcoin ainda mantém a estrutura de alta, por isso que ele precisa de mais confirmações. Mas no curto prazo aqui, tendência de baixa é fortíssima, né? No médio prazo, deixa eu dar uma olhada aqui, no gráfico semanal. No gráfico semanal, quase perdeu a estrutura de alta, né? Quase, né? Talvez mais uma semana de baixa já perderia a estrutura semanal também. Então, no semanal ainda não perdeu a estrutura de alta. Ele chegou a perder provisoriamente. Se o preço de cima estiver abaixo de R$ 42 mil, ele já perde também a estrutura de alta do semanal. Por enquanto, ainda está com a estrutura de alta no semanal. E no mensal, ainda estrutura de alta. E no mensal do Bitcoin, só se ele perdesse os R$ 29 mil, né? Então, os R$ 29 mil estão um pouco mais longe. E aí, onde é que é o fundo máximo do Bitcoin, né? Caso ele entre no bear market. Ou um fundo muito bom para comprar o Bitcoin no bear market. Cara, vai ser o topo histórico anterior. Onde é que é o topo histórico anterior, né? Justamente na média R$ 200 mil. Então, na média R$ 200 mil, que é o topo anterior do Bitcoin. Então, o topo histórico anterior do Bitcoin é justamente ali em R$ 20 mil, né? Nessa região da média R$ 200 mil, realmente é o período, é a faixa de preço, uma zona de preço que seria maravilhosa de comprar Bitcoin. O Bitcoin mais barato possível seria aí, talvez, R$ 20 mil por aí. Tá? Se acontecer isso, né? Se acontecer isso, tá?